Vamos cantar todos, pode ser? É fácil. Quem vai ao pato? Quem vai ao pato? Pega-no peito ao cristão do chão. Quem vai ao pato? Quem vai ao pato? Sente-me a alma a ganhar, mas quem voar. Quem vai ao pato? Sempre que a tristice, a nostalgia caia em mim, ouço tão longe a estranha voz comigo chamar. A banda com a voz do moranir, porque assim eu sei, que o coração, a gravidade, a glória dá. Como sobre o baile de esta terra que és Deus dar, mais vale cantar todos chorar. Quem vai ao pato? Quem vai ao pato? Pega-no peito ao cristão do chão. Quem vai ao pato? Quem vai ao pato? Sente-me a alma a ganhar, mas quem voar. Quem vai ao pato? 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 Sente-me a alma a ganhar, mas quem voar. Leve-me para todos os treinos abaixar Sinto que há uma ganha de esquerdo lado Quem vai ao lado e o outro Quem vai ao lado e o outro Leve-me para todos os treinos abaixar Quem vai ao lado e o outro Quem vai ao lado e o outro Leve-me para todos os treinos abaixar Quem vai ao lado e o outro Quem vai ao lado e o outro Sinto que há uma ganha de esquerdo lado E aí